Música Vai refazer as energias. Ai, eu não preciso disso. Eu tenho energia de sobra. Posso virar o dia, a noite, começando, recomeçando. Olha que assim, vou ficar assustada. Ah, não, vai, não. Eu tenho certeza que eu e você temos o mesmo pique. Eu posso ouvir você que eu tivesse o mesmo pique. It's a dream When you are here with me Here with me Here with me Thelminha Oh Thelminha Thelminha Ai, 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 o que foi, Pinhal? Acho melhor você levantar que tem uma surpresa pra você lá na sala O que? Surpresa? O que que é? Melhor você ver com seus próprios olhos Ai, Pinhal, você não tá zoando com a minha cara não, né? Claro que não Agora deixa eu dar o fora daqui as que eu só não me pego Tchau Pai? Oi, pai Senta Eu não sabia que o senhor ia vir pro Rio Nem eu sabia E não vi porque quis Fui obrigado Obrigado? Isso mesmo que você ouviu Mas eu brigado por quê, pai? O que que aconteceu? Sua mãe pediu pra eu vir Foi por isso Seu Zé, eu quero falar uma coisa Você fica quieto aí, Dorival, que esse assunto é só meu Mas é que eu acho, Seu Zé Mas pai Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tem ninguém Tá resolvido Sandra, na nossa casa só tem uma E tá morta Pelo menos pra nós Ela não vai seguir o caminho da sua irmã não, viu? Mas eu não E se for preciso, mesmo quanto a minha vontade Eu levo o assunto até seu Tite Não Não Só depende de você Se me obedece, tudo bem Nós vamos embora Vocês se casam E fica tudo em paz Mas se você resolver Ir pro mesmo caminho da sua irmã Não pense que eu e sua mãe vamos fechar os olhos Como fizemos com a outra Eu vou direto pro Jorge, pro seu Tite E abro o voo Eu vou direto pro Jorge, pro seu Tite